Profissionais da Saúde Municipal de Aracaju bloquearam o trânsito na Avenida Beira Mar na manhã de hoje. O ato foi para protestar pelos constantes atrasos de salários. O protesto aconteceu em frente ao calçadão da Praia Formosa, no bairro 13 de julho, e reuniu servidores de 13 categorias da saúde que estão em greve desde o dia 8 deste mês. Eles bloquearam a avenida, deixando o trânsito lento na região. Durante a assembleia que teve, foi decidido que a gente iria encerrar o movimento de greve depois que tivesse todas as pautas atendidas. Ainda falta o pagamento do 13º, alguns servidores não receberam férias e o reajuste que ainda não entrou. Com o pagamento do salário referente ao mês de junho, as categorias irão decidir em assembleia, ainda hoje, a continuidade ou não da greve. Como houve cumprimentos parciais, a gente vai avaliar em assembleia, a assembleia que decide, vai ser avaliada em assembleia, se suspende ou se mantém o movimento. A prefeitura de Aracaju informou que houve uma queda orçamentária prejudicada pela perda de recursos do fundo de participação dos municípios e que a equipe econômica da prefeitura está em busca de uma solução para este problema.